Olá, olá, muito bom dia. Começando aqui o CBN Motors, né? A gente tá em horários disputados aqui na CBN, eu diria, por conta de Copa do Mundo, por todo esse agito que tem acontecido. E a gente conseguiu um espaço aqui. Estamos hoje com convidados importantes pra gente falar do mundo Ford. A gente já começou a falar isso há um tempo atrás e vamos continuar com essa marca. E tem uma novidade boa chegando agora na semana que vem, onde você vai ter a oportunidade de poder testar a linha da Picape Ranger num evento que tá acontecendo aqui em Campo Grande, que é a Campo Grande Expo, que tem todo o apoio da CBN. Nós vamos estar lá com um estúdio muito bacana, trazendo notícias e boletins praticamente o dia inteiro pra vocês. Então, vocês vão poder estar ligadão com a gente. Comigo aqui, três feras, vou pedir pra que vocês se apresentem. Vamos lá. Primeiro aqui o nosso papel escudeiro, João. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Meu nome é João, sou gerente de vendas da Ford Automaster. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adilson. Eu sou do pós-venda da Monza Veículos. Paulo, que honra estar aqui na CBN. Muito legal, tá? Meu nome é Wellington Madruga, sou gerente de vendas da Monza Veículos. Então, nós temos três feras aqui. Hoje o nosso foco são dois, né? O tá aqui o João, que vai falar com a gente mais sobre a Expo. A gente vai focar um pouco hoje na Monza, que é uma concessionária que é uma das mais tradicionais aqui do nosso estado, né? A gente é uma história que começou lá na década de 70. E temos aqui o nosso representante do pós-venda. A gente vai te explorar muito hoje, viu? Porque o pós-venda, pra você nem sabe o que é isso, né? A venda é aquela coisa que acontece ali. Você comprou o carro, saiu. E o pós-venda é o que vem depois. Exato. É o segredo de você encantar e manter o cliente na marca dentro da concessionária. A gente vai falar um pouquinho disso, mas como eu gosto muito de história, né? A gente começa a ter essas barbas mais brancas e falta de cabelo. Não vou nem falar que o cabelo... Eu queria que meu cabelo ficasse mais branco, mas acho que ele tá caindo mais rápido do que tá ficando branco, né? Mas isso é legal. A Ford, né? A gente tem um carinho muito grande por essa marca. Ela é uma das mais antigas e tradicionais do mundo, né? A Ford, que a gente já esteve aqui falando com o João, começou lá com o gênio Henry Ford. Eu tive o privilégio, a convite da Ford do Brasil, de conhecer a casa do Henry Ford, lá em Garborne, no estado de Michigan, ali do lado de Detroit. É um lugar fantástico. Tem um museu Henry Ford. E lá, na cabeça desse gênio, surgiu um modelo que é o tal do... O pessoal chama de Fordinho, né? Ford Bigode. Ford Bigode. É, o modelo T, que inaugurou, ele criou uma linha de montagem, até deu origem a um outro nome, que é o Fordismo, né? Fordismo. Como se montavam os carros naquela época, uma linha de produção. E o carro realmente é espetacular. Vocês sabiam que esse dia eu tive o conhecimento que nos Estados Unidos você consegue montar praticamente um modelo T zero quilômetro? Vocês sabiam disso ou não? Eles... O negócio é tão forte lá, que ele já tem um motor novo, porque eles podem vender um motor, você pode comprar um motor novo, né? É o mesmo motor fabricado lá no... E dos anos 1900 e bolinha, né? E ele mesmo monta ele. Monta. Porque era essa a facilidade na época. Pois é, então você... Não precisava mecânico, não precisava motorista, era muito fácil. Você imagina você poder dirigir um modelo T zero quilômetro? Olha que coisa... É quase um culto à marca, né? É um culto, na realidade é um culto. E falando em culto, pra gente começar logo a entrar no assunto, é... Essa semana que passou, um outro ícone da Ford, mas já aqui no Brasil, um modelo que nasceu nos Estados Unidos, vamos ver pra cá, completou 45 anos de vida. O Maverick. Nossa, o Maverick. Hoje o Maverick é um dos carros nacionais mais valorizados. Só pra gente fazer um paralelo, me desculpem os amantes do Opala, né? O Maverick, ele nasceu pra combater o Opala, a gente sabe disso, é um... A Ford precisava de um veículo que fosse ali, é... Com aquelas características, né? Que a gente achava que era um sedã grande, mas na realidade pro mercado americano, era um sedã pequeno, médio ali, né? Porque o americano gosta de carrão. E o Maverick veio de lá. Nasceu aqui, ele chegou, como a gente tá falando, fez 45 anos, mas olha só que interessante. Só pra gente fazer um paralelo, é... Claro, ele teve uma... Ele foi... A produção dele encerrou antes da do Opala, e foram feitos menos unidades. Mas hoje, um bom Maverick, ele custa aí, chega a custar 200 mil, 250 mil. É, por aí. Pegar um GT V8, né? É isso mesmo. E um Opala, você pode pegar um Opala mais top, aí vai chegar a 50 mil. Você pegar um Opala, aí, seis cilindros, né? Um dos mais clássicos. Então, só pra gente traçar um paralelo. E outro que, assim, que marcou época, é o Corcel, que fez 50 anos. Que, assim, quando a Ford comprou o Willys, né? Tinha um projeto lá em andamento, que era o Corcel. E aí, a Ford melhorou e fez o Corcel, que é um dos carros mais importantes do mercado nacional. Então, depois desse breve preâmbulo, né? Que a gente fez aqui. Vamos entrar agora no mundo da Monza, né? Que a Monza também tem história. Madruga, me conta aí como é que é o grupo. Porque é um grupo, né? É um grupo. Exatamente. A Monza é um grupo, hoje, não só mexemos com veículos. Também estamos envolvidos no agronegócio. Pois é. Temos aí a instância Monza, estamos envolvidos tanto no... Eu costumo falar que carro e agro tem tudo a ver, né? E a Monza não é diferente. Ela não podia deixar de investir também nessa fatia que é o agro. Então, hoje, o grupo Monza é muito forte nesse sentido de veículos e agronegócio. E a Monza tem uma história bacana. Ela tem 45 anos de... De estrada, né? De estrada. Estamos aí desde 1973. 72, eu acho que eu vi aqui. 72, 73. 72. Em setembro de 72. E você é um cara antigo lá na... É, apesar dessa carinha nova, eu já tenho lá meus 33 anos de empresa. É uma história bacana. Eu nasci dentro daquele terreno ali, é uma coisa que outra hora a gente pode bater um papo legal a respeito disso aí. Mas vamos voltar na Monza. A Monza realmente tem uma história muito bacana. E não é fácil manter 45 anos dentro do mercado competitivo, que é o nosso mercado de veículos. Tem todo um know-how aí que envolve a Monza. E um cuidado todo em venda, em pós-venda. E no modo geral, que nós vamos falar um pouquinho aqui, o Adilson vai me ajudar depois em pós-venda. Que envolve para que a gente consiga manter esse tempo todo aí de 45 anos. Né, Paulo? Não é fácil, não. Não, Adilson, é uma... A gente sabe que a competição, quando lá em 72, a gente tinha praticamente três marcas no Brasil. Forte, para lá e Vox. Perfeito. Hoje, quantas? É, pois é, Adilson. E aí entra a sua parte. Porque naquele tempo, o que que acontecia com a concessionária? Ela ganha mais dinheiro vendendo carro. Isso. Né? Vendia carro, né? Acabou. Vendia carro. E o cara quisesse voltar ou não para consertar seu carro... ...dando de pessoa. É. Então, é, esse é o grande negócio. É, essa coisa individualizada, personalizada. Aquele negócio de, é, foco do cliente. Na verdade, hoje é foco no cliente, né? Você tem que ver o que que ele precisa, o que que realmente atende a necessidade dele, para que amanhã ou depois ele seja, ele esteja contente com aquela aquisição, com aquele trabalho, com aquele serviço, que é o nosso caso, né? Beleza, ó, a gente vai para um breve intervalo e eu ainda volto falando de manutenção, né? A gente vai falar de preço e o que que custa e o porquê que vale a pena você ir na concessionária. Legal. A gente já volta. CBN Motors, com Paulo Cruz. Dicas Fenabrave. O inverno chegou e junta o risco de problemas respiratórios. É hora de cuidar da qualidade do ar que você respira dentro do seu carro. Muito importante é você ficar de olho no filtro de cabine, também conhecido como filtro do ar condicionado. Ele é responsável por eliminar as impurezas, o mau odor, fungos e bactérias, causadores de doenças. E lembre-se, manutenção preventiva é sempre melhor para você e seu carro. Acompanhe nossas dicas aqui na CBN. Fenabrave MS, procure sempre sua concessionária, sinônimo de qualidade e garantia. CBN, a rádio que toca notícia. Está chegando o maior encontro de negócios de integração lavoura-pecuária-floresta. Campo Grande Expo, de dezesseis a vinte de julho, no Terra Nova Eventos. A produção do MS em destaque na maior feira ILPF do Centro-Oeste. Dinâmica de máquinas, rodadas de negócios, implementos e grandes oportunidades de preços e incentivos para o período da feira. Faça sua inscrição e participe. Mais informações, campograndexpo.com.br. Campo Grande Expo, de dezesseis a vinte de julho, no Terra Nova Eventos. Acesse cbn.com.br cbncgoficial e curta a fanpage da CBN Campo Grande. Não se esqueça, em menos de quarenta dias, o sinal de TV analógico vai ser totalmente desligado. Você precisa preparar sua TV imediatamente, com um conversor e uma antena, para receber o sinal digital. Se não fizer isso, você vai ficar sem ver seus programas preferidos. Então, corra! Acesse agora, sejadigital.com.br ou ligue um quatro sete. Fique ligado, em menos de quarenta dias, você pode ficar sem ver TV. Seja digital. Em casa, no carro ou no trabalho, a CBN está junto com você. CBN Campo Grande, noventa e três vírgula sete FM. A rádio que toca notícia. CBN Motors, com Paulo Cruz. Bom, vamos retomar aqui o nosso assunto, estava muito bom esse papo. A Gilson, é mais caro hoje fazer serviço em concessionária? Então, Paulo, essa questão de é mais caro, ela tem que ser analisada, né? É mais caro relacionado ao quê, né? Hoje, uma concessionária, ela tem todo um aparato para te atender melhor. Ela tem treinamentos, ela tem aparelhos específicos, aparelho do seu carro Ford. E a gente trata aquilo como um bem da família, né? É um integrante da família ali. E aquilo precisa ser bem tratado. E sem me nos prezar, sem falar mal, respeitando todos que eu vim também dessa área, eu acredito que o pessoal hoje, ponta de esquina, que é o popular falando aí, né? Eles não têm, assim, talvez a mesma oportunidade que a gente tem de informações, de treinamento, até de... Treinamento, né? Treinamento e de aparelhagem e tal, porque hoje os carros estão muito tecnológicos, né? Você, dependendo do que você faz no carro, você compromete todo o sistema de um carro. E aí, uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente, se torna um pesadelo aí, né? É, como a gente falou, o carro é muito tecnológico hoje, né? Muito tecnológico. E partindo para os carros um pouco mais antigos, hoje tem uma linha da Ford, que chama Motorcraft, que atende aí... Eu acho que o que tem muito é mito, né? Eu acho que Ford e todas as outras marcas, o pessoal tem um pouco de receio de concessionário. Mas está valendo muito a pena fazer uma tomada de preço. A gente tem preço lá muito mais barato do que o mercado aí, tradicional. Então, eu acho que é legal fazer um apanhado, né? Até essa abertura é muito boa para a gente falar disso. Que eu acho que é pouco divulgado hoje, essa relação. Tem muita coisa barata em concessionária, tem muita coisa que vale a pena, né? E você tem também aqueles boxes de serviço rápido, né? Que você acaba agilizando também a manutenção, né? Exatamente, exatamente. O pessoal, esse mundo corrido que está aí, né? A gente tem lá um box que serviça até duas horas. Troca de lâmpada, palheta, uma partilha de freio, até mesmo uma troca de óleo. Dá para fazer um alinhamento, a pessoa espera ali, tem um cafezinho. Então, dá para agendar, de repente até um horário de almoço ou alguma coisa assim. O Box Rápido veio atender também esse pessoal aí e estamos lá à disposição, né? É toda a comodidade, né? A gente vem falando aqui, até como conversando com os associados da Fianabrave, esse movimento de não só falar, a manutenção está mais em conta. Não, não é só falar, é mostrar. Mostrar. Então, é importante, é como você falou, a gente não pode... Temos grandes centros automotivos, temos grandes profissionais. Com certeza. Só que a concessionária hoje está na briga. Paulo, hoje eu falo assim, os trens vão conversar conosco, vai lá fazer um serviço de pós-venda. Aí está lá na nossa sala de espera, de repente usufrui de um despachante, de uma seguradora, de um acessório que tem tudo ali à disposição dele. Ele foi para fazer um serviço e tem toda a comodidade. Eu costumo falar que é um shopping, né? Então, é muito bacana isso. Tá bom, tem todo o serviço, né? Tem todo o serviço. Então, tá bom. A gente vai agora para o nosso repórter CBN, tá? Mais notícias aí do mundo e a gente já volta, né? Que temos que falar hoje ainda da Campo Grande Expo. Já voltamos. Pessoal, estamos de volta e, ó, recado lá do pessoal da Mota, Mosa, o pessoal da tua oficina que está ligadão aqui na gente, lembrar que é uma concessionária que tem plenitude no serviço. Se você quiser fazer uma funilaria de qualidade, tá? Pintura, você tem lá todos os melhores materiais e os melhores profissionais. Exatamente. Então, pode passar lá que vai ter o serviço garantido. Um abraço para você que está nos escutando aí também. O Flávio está lá. É, o Flávio, parabéns. Obrigado, tá? Vamos falar agora de uma assunto importante, já caindo aqui para o lado da nossa feira, é Ranger também, né? A gente tem a Ranger, que é uma das picapes. Eu vou falar, meu filho, quando eu cheguei com a Ranger lá em casa testando, a gente testa muito carro, ele olhou para mim e disse, pai, essa picape, essa tem cara de picape, né? Esse DNA Ford, né? Ele é um DNA Ford. É, você olha assim, a picape tem... Eu gosto de assim... Qual o carro que você gosta? Quase de tudo. Eu adoro o carro. Mas tem umas picapes que ficaram muito mais assim, aquela meio sedã, meio carro de passeio. E você pega a Ranger, você que está me ouvindo, eu acho que você deve concordar comigo, você tem as maiores, você tem a Ram, por exemplo, tem cara de picape, aquela coisa... Cara forte, né? É bruta. E a Ranger, realmente, ela tem cara de picape. E temos novidades na linha Ranger, né? Na linha 2019. E essas novidades, elas vão estar presentes na Campo Grande Expo, que começa agora, segunda-feira. João, como é que vai estar lá a ação da Ford? Como é que vocês vão estar por lá? É, só complementando, Paulo. A Ford, ela tem um DNA de picape, né? A gente tem a F-150, a F-250. A Ford, ela é líder em picape nos Estados Unidos, disparado, 214 mil unidades esse ano, para 125 mil unidades vendidas da Silverado, né? Da segunda concorrente. Então, é forte, a Ford é muito forte em picape mesmo. E nós, com essa tradição aí, nós vamos estar presentes na Campo Grande Expo, né? Que o Mato Grosso do Sul, nosso estado, é uma referência mundial no agronegócio, né? E essa feira, ela vem para prestigiar, e vai ser uma das maiores feiras de agronegócio do país, do Brasil. E vai ter leilões, palestrantes renomados, cursos, fabricantes de equipamentos agrícolas, fabricantes de insumos, e também a Ford Automaster, junto com a Monza. A gente vai estar lá, com um stand muito bacana, e também junto com a Cargo Caminhões, mostrando aí as novidades, os novos lançamentos de Ranger e caminhões, e com uma pista para a test drive da Ranger. Gente, essa pista vai ser sensacional, vai ser muito grande, com rampa, com obstáculos, que a picape chega a ficar inclinada em 45 graus, com cavalo de pau, freada brusca. Então, vai ter emoção, e vai dar para testar todos os recursos dessa picape, que ela é líder em segurança. A gente prestigia muito a segurança nos carros da Ford. A Ranger, ela tem sete airbags. É a única, é a única do segmento. Sete airbags, ela tem... Em todos os modelos, né, Val? Em todos os modelos. Ela tem muita estabilidade. A gente vê uns testes aí com as outras picapes. A Ranger, ela segura muito bem, não levanta pneu. Foi meio maldoso agora, mas tudo bem. Cinco anos de garantia também. Cinco anos de garantia. Ela é líder em segurança, e para a gente que prestigia aí, né, o produtor rural, o empresário, quer ter segurança com a sua família, segurando o seu patrimônio. A Ranger, ela garante isso daí, e muito mais, né, Paulo? E o que é legal numa pista dessa, você vai numa concessionária comprar uma picape. Pô, bacana, você vai andar com ela na cidade, e tal, dificilmente você vai ter oportunidade de colocá-la à prova como nessa pista. Vocês fizeram algo semelhante aqui com o Ranger Day, né? Foi no ano passado, né? Foi no ano passado. No ano passado, ali nos autos da Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações, e foi muito bacana. É uma oportunidade, e é legal que a gente firmou também para o Auto News, o nosso programa do SBT, a reação das pessoas na picape. A gente colocou aquelas GoPro, aquelas câmaras internas, quando a pessoa inclinava assim na rampa, a pessoa regalava um olhão, se segurava assim, tal. A inclinação lateral realmente impressiona quem está a bordo, né? Então, fica o convite para você que está nos ouvindo. É uma oportunidade muito bacana, porque você vai conseguir testar a picape dentro de um parâmetro que você não encontra normalmente. Você vai colocá-la realmente no pau, como a gente diz, né? A subida, a descida. Então, tudo isso, você vai ver a comodidade que você tem a bordo da Ranger, tá? Um outro teste bacana, onde a gente... Não precisa nem ir para o meio do mato para a gente achar buraco, né? Quando a cidade... Às vezes, na cidade, tem mais buraco do que... A gente sabe que o pessoal tem se esforçado em tampar buraco em Campo Grande, mas o nosso asfalto é de péssima qualidade. Então, é você tentar botar remendo bom no asfalto ruim. E quando você põe o asfalto, você tira o buraco e deixa um calombo. Então, de qualquer maneira, você está quicando em cima de um carro, né? Então, é legal. Agora, tem oportunidade boa de compra também, porque uma feira dessa, ela te proporciona oportunidades também, né? Como é que está o... Principalmente para produtor rural, que é uma feira focada nisso, né? Como é que está o... Então, Paulo, a gente vai ter uma condição específica para essa feira, para esse evento, né? Uma condição matadora. A gente vai colocar uma Ranger XLS 2.2, ela é 4x4, diesel 4x4, e ela é manual. O normal dessa picape, ela é 159 mil reais. E nessa feira, a gente vai conseguir fazer 110 mil reais, gente. 110 mil. É um desconto que a gente conseguiu aprovar com a Ford. Sensacional. E para disponibilizar para os produtores rurais, empresários aqui da nossa terra, para conseguir estar entrando aí nesse mundo Ranger aí, que é muito bacana. 110 mil. 4x4? 4x4, diesel manual. Qual que motor é esse? Ela é 2.2. Puta, esse motor é de 160 cavalos. Exatamente. A Ranger, ela tem outro motor, o 3.2, de 200 cavalos. Mas eu vou te falar, uma vez eu fiz um trabalho, né? E eu fui com uma... Eu fui com a 3.2 e voltei com a 2.2. Rapaz, impressionante o que anda esse motor. E ainda sendo econômico, né? Então, é uma compra realmente muito inteligente, né? Eu acho que você que quer entrar nesse universo da picape, é realmente uma... E essa oportunidade que o João está falando, Paulo, é oportunidade única realmente. É fantástico, tá? É custo-benefício que eu acho que não teríamos, não vamos ter outra oportunidade. Então, realmente, é importante que... Aproveitar, né? Que aproveitem. É. Ó, gente, foi muito bom o nosso papo aqui. A gente tem tantos outros assuntos, quando a gente fala de concessionária, falar de feminobos, falar de... A gente estava falando de funilaria, essa qualidade também, né? Que a gente tem nas oficinas, dos acessórios, de tudo que você tem numa concessionária. Então, a gente vai ter que voltar. Tem bastante assunto, é. Tem bastante assunto. Vamos voltar uma outra hora. Então, obrigado. Convido vocês, mais uma vez, a estar conosco. Com o estúdio da CBN, que vai estar lá, você pode conversar conosco. Está com a gente junto lá nessa feira. E agradecer a presença do João, do Adilson. Legal, Paulo. Obrigado. Bom, madruga. Agradecer muito a CBN. Obrigado. Em nome de Hélio de Lima, lá da Monza Veículos. Ficamos muito honrados no convite, tá? Grande Hélio, um abraço. Já estive na sua instância. Fiquei encantado com a estrutura que tem o Hélio. E é nosso convidado para voltar lá. Não, vou voltar lá e pescar o peixe que o Hélio tem. Isso. E aquela represa lá. Legal. O Tomás também agradece a oportunidade, está falando com os ouvintes da CBN. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal da Monza. Obrigado, João. Obrigado, gente. Até o nosso próximo papo no CBN Motos. Obrigado, João.